Trabalhei lá um período de janeiro de 1995 a agosto de 1999, foi um período de quatro anos e sete meses de exposição nativa. Aí eu fiquei mais cinco anos fora, trabalhei em outras empresas. Aí nessa última empresa que eu fui fazer o exame admissional para o novo emprego, foi que veio a surpresa que até então eu não sabia. A doença que tinha se instalado no meu pulmão era a do amianto, asbesto. E aí começou toda uma história de dificuldade. Auxílio-doença pelo INSS e até vir a aposentadoria definitiva, foi três anos de auxílio-doença investigatória, para realmente ver se realmente não tinha uma chance de recuperar, mas infelizmente não teve. Uma doença do amianto é definitiva, então a respiração fica comprometida. Exercícios, por exemplo, caminhadas muito longas, alguma coisa nesse sentido também prejudica, dá falta de ar e dor, dói. Tem dia que dói, se dá do pulmão, ela se enche, se esvazia. Para o amianto não existe área livre. Então eles podem dizer que não existe exposição, mas se o chão de fábrica inteiro, a produção é amianto. Então quer dizer, você está próximo à máquina, tem amianto. Você está próximo à expedição, tem amianto. Então eu só tenho que dizer o seguinte, quando a pessoa se sentir contaminada pelo amianto, tem que fazer valer de tudo isso. Não pode desistir nunca de nada, de pressão, de falação, que isso é ou não é, tem que lutar até o final.